Estou sozinho, coração ferido, ainda sinto a dor daquele adeus. Me sinto como um pássaro ferido, sentindo a falta dos carinhos seus. Eu que sonhava ter a vida cor de rosa, pensava ter o mundo inteiro e sempre em minhas mãos. Mas a vida me parece tão misteriosa, porque o seu amor me falta no meu coração. Eu que sonhava ter a vida cor de rosa, pensava ter o mundo inteiro e sempre em minhas mãos. Mas a vida me parece tão misteriosa, porque o seu amor me falta no meu coração. Perder você foi caro e eu paguei. Não sei dizer se é isso que eu mereço, mas sei que é você quem mais amei. Eu que sonhava ter a vida cor de rosa, pensava ter o mundo inteiro e sempre em minhas mãos. Mas a vida me parece tão misteriosa, porque o seu amor me falta no meu coração.